Música Valeu, boy! Música O Parque Lorival Pereira fica em Cearamirim, a 28 quilômetros de Natal. Cearamirim é uma cidade de prédios históricos. A igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição é um dos templos maiores do estado. As usinas e engenhos representam marcos importantes ao lado da beleza dos canaviais. De lá, partiu o progresso, veloz como o trem, carregando nos trilhos o desenvolvimento do lugar. Música O comércio se expandiu. Grandes lojas chegaram para servir ao povo. Na feira você encontra frutas, amolador de lambedeira, desorçador de banda de boi e um mercado livre para os artistas. A canção chega matando mágoas e lembrando amores desfeitos, no revezamento de música e muita cachaça. Você não sabe o ao que ficar sozinho. Meu amor, é um dia tão lindo e bonito. É que você... Música 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 Olha, eu era menino a primeira vez que ri, o Caboclão Lazarinho que eu nunca mais esqueci. Um rapaz chamava-se Tranca Rua, pois quando a vontade sua era fechar a cidade, dava ordem para trancar o mercado, a bodega, o bar e inteira a casa do padre. Olha, quatro, cinco, seis soldados para ele era perdido. Um saia arrebentado, outro ficava estendido, de forma que a cidade não tinha tranquilidade no dia que ele bebia, pois quando ele se embria a garra... Abre aí, abre aí, abre aqui... Vamos dar uma ragota, bagunçava e prender o que é que podia. Rapaz, Tranca Rua era um caboclo, com os dois metros de altura, os braços daquele estômago, as pernas dessa grossura. Tinha medo de nada não. Pois enterra um sapo pintado, ele sozinho caçava, pegava a bicha com a mão, depois com o cinturão, dava uma pisa e matava. Eu sei que eu me criei ouvindo falar do cava voraz, viu? O tempo foi passando e eu tornei-me rapaz mole que só moleste. Até para ir a uma festa eu era desconfiado. Se acaso eu visse uma biga e tinha lá alguma fadiga, eu ficava todo mijado. Hoje quem olha para mim pensa até que eu estou inchado, porque eu nunca fui assim naquele tempo passado. Eu era um caboclo fino, desse do pescoço fino, da cabeça chata e feia. Na região que eu morava, o povo só me chamava de caburé de orelha. Por ato dos mangangal. Um dia eu me alistei num concurso militar, após não é que eu passei, tornei-me então soldado. Eita, mago, feio, enfadado, nem com revólver podia. Porém, se o chefe mandasse prender alguém que errasse, eu dava a gota. Eu dava a gota, mas eu ia. Uma certa madrugada, eu estava bem deitado. Chegou o Zé Buchado com os olhos regalados. Foi logo chamar um tenente, depois deu parte ao tenente de relator desmantelho e disse Tranca a rua onde brigou, portanto agora o senhor vai ter que mandar prendê-lo. Rapaz, o tenente olhou para mim e chegou e teve uma bala de novo. Aí disse mesmo assim Amanhã bem cedinho, você vai lá e tem bala. Disse isso e foi deitado. Aí eu peguei logo a fica amarelo meio cansado. Me deu uma tremedeira rapazinho. E eu disse, é a derradeira filha, deixa soldado. E de manhã logo cedo eu botei os pés no caminho. Saí tremendo de medo e conversando sozinho. Aqui e acolá parava, fazia uns gestos, ensaiava o que diria para ele. E saí me maldizendo. Nove horas mais ou menos eu cheguei na casa dele. Eu cheguei com cuidado. A porta estava trancada, olhei assim para o lado, vi ele de uma lapada. Estava de um bote tratando, eu fui me aproximando para perto do farezeu. A minha garganta tremia. Eu fui e disse mesmo assim Bom dia! Ele nem me respondeu. Aí eu fui, peguei conversando e me aproximando mais. E ele lá trabalhando, sem me dar nenhum cartaz. Aí eu disse... Bonito dia! Marcelo Antônio, quem diria que hoje ia chover? Eita! Que bodão criado! É para vender no mercado ou morde só comer? Ele olhou para mim e eu comecei a sorrir. Aí ele disse mesmo assim... Diabra, tu quer aqui? Eu disse, não senhor, não senhor. Eu sou um caçador, eu moro lá no pé da serra. Eu me perdi de madrugada. Não achei mais a estrada. Eu vim sair nas suas terras. Aí ele me interrogou. Então cadê o teu bizarro? Eu disse... Ah, sim! Não senhor! Cai no buraco. Aí ele disse... Então senta aí que eu vou terminar aqui mal, disposto de cozinhar. E você que chegou agora, portanto, só vai embora, disposto de que nós almoçar. Quando nós estávamos almoçando, nós pegamos a conversar. Aí ele disse... Faz vinte anos que eu moro nesse lugar. Sem mulher, sem parente. Às vezes toma guardente, faço papel de bandido. Eu sei que é covardia, porém... No outro dia eu fico muito arrependido. Ontem mesmo, sem querer, eu fiz umas presepadas. Hoje eu comecei a tomar cana com lambuassada. Depois perdi o juízo, fiz uma hora de estampido na fazenda de João Corre. Hoje eu me sinto com culpa. Eu não vou lá pedir desculpa porque eu estou com vergonha. Aí eu disse... É agora que eu faço a minha defesa. Peguei a fera na hora do momento de fraqueza. Diz... Ah, realmente, realmente, isso é muito diferente quando está empriagado. Mas deixa isso pra lá que a vida vive a passar. E o que passou, está passado. Viu, senhor Antônio? Tem mais uma? Eu também estou com vergonha de ter mentido ao senhor porque eu nunca fui um caçador. Eu sou um pobre do soldado que as horas do delegado me deviam despachar. Porém, eu prefiro morrer do que dizer a você. Que eu vim aqui lhe intimar. Rapaz, o senhor Antônio se levantou, bebeu água e se sentou e depois pegou para perguntar. Quer dizer que o soldado, por ordem do delegado, veio aqui me intimar. Rapaz, eu fui falar, mas não deu. Comecei lá... Nisso, Antônio disse... Ele disse... Pode se acalmar. Pode se acalmar. Que eu resolvi com você para conversar e saber o que é o delegado. Pô, se eu não for camarada, vamos tirar sua farda e eu vou me sentir culpado. Aí eu disse... E vamos logo se embora enquanto eu estou com vontade. Eu falei... Eita, bixinha. Mais ou menos as quatro horas nós fomos enxergando a cidade. De longe. Nós habitei o tenente assentado num batente com os cabos a conversar. Que quando viu nós, se espantou. Viu isso. Valendo, senhor. Espírito irregular. Eu só estou acreditando para o camisai também, não é? Tranca a rua vem chegando. Vindo, caburé. Vem lhe trazendo. O cabra é macho demais! Nisso eu fui, passei para trás, né? Pode chamar a atenção. E para inventar de me amostrar, empurrei tranca a rua com a mão, rapaz. Vai, nego! Esse meu camarada ficou meio enfurecido. Me deu uma chapoletada por riba do pé. Duvido que eu saia feito peão, rodando sem direção, por riba de pé de pau. Graças a Santa Luzia. Eu acordei no outro dia na cama do hospital. Eu não sei o que já sucedeu, depois que eu desmaiei. Porque ninguém me disse nada e eu também não perguntei. Eu só sei que o delegado, ainda hoje, é aleijado. E ele ainda beijou. E esse ouvido meu nunca mais escutou nada devido a burduada que tranca a rua me deu. Eita, me xinguei. Eu vou para a raquejada. Fui! Valeu, boi! Tem três oficiais de justiça querendo falar com você, viu? Não é amarelo, não. Você fez alguma coisa errada? É. Tá aqui, olha. Calma, meu amigo. O que eu estou falando aqui é do Meirinho do Forró. Primeira coisa, esse não vem de uma. Eu queria alguém para explicar. Francisco Carlos, venha cá. Deixa de bater o retrato, venha para cá. Para explicar aqui de onde foi que surgiu esse nome. Meirinho do Forró. Francisco Carlos, aqui é o pai dos meninos aqui, dos Meirinhos. Diga aí. Meirinho do Forró é o antigo oficial de justiça que dava esse nome. Meirinhos. Meirinhos. E eles hoje são... O antigo oficial de justiça chamava-se Meirinhos. Chamava-se Meirinhos. E como eles começaram, eram Meirinhos, aí para mim não fugir muito para não ter que conversar muita coisa. Aí eu consegui esse nome. Meirinhos, que é o antigo oficial de justiça. Então eles são o oficial do forró nordestino. Então vamos ver se esse oficial de justiça bota a lei mesmo aqui no forró. Vamos lá. Vamos lá. Viu lá, Natizia. Viu lá, Natizia? Olha o maior problema pelo caminho distante, é na praia da ilha do São Paulo de Re Eu. Viu lá, Mariana? É na brela e não se pode crer É em festa a todo, porra, já tá em festa Chamada Mulher Preguiçosa É em homenagem a Ana Cláudia? Não, não é não É ou não é? É não, é não Isso foi uma brincadeira que a gente fez Essa música tá no primeiro CD E ela diz mais ou menos assim A pior coisa do mundo é uma mulher preguiçosa Quando a loja seria levantando, não me goza Quando entra no banheiro ainda vai trabalhando Se vai fazer um café, fica louco reclamando Ai, 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 meu Deus Essa mulher só leva o tempo em maldizer Ai, 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 meu Deus Tô vendo a hora, essa briga só ligo ver Ô coral Não tem diabo que aguente com uma mulher preguiçosa Só na frente do espelho a danada é caprichosa Mas eu gosto da malvada porque ela é carinhosa É por isso que eu não deixo essa mulher preguiçosa Eu vou pedir pra você botar Pacoá aqui numa música Qual é a música que vocês tocam? Arrasta a pé, nós estamos no São João, né? Arrasta a pé Foco sem fuzil, fogo sem fuzil Vamos lá Puxa Vamos tentar, vamos tentar É, só por aí Que a gente agora acabou de botar sem coar Menino Forró, muito obrigado a vocês Obrigado a você, Edvon Parabéns pelo sucesso Continue aí levantando a bandeira de Luiz Gonzaga E mais 20 anos pra frente, viu? Valeu Poeira subindo, cavalo correndo Vaqueiro bebendo, boiada caindo Veja agora como foi a vaquejada no Parque Lourival Pereira em Cearamirim O locutor Josivaldo Sampaio faz prece pra tudo correr bem com a graça de Deus Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas falando em meu nome Eu estarei entre eles Por isso, Senhor Jesus Cristo No silêncio desta noite que vem chegando Eu gostaria de pedir-te a paz Duplas de vaqueiro começam a correr no Parque Lourival Pereira em Cearamirim Marcelo Júnior é uma presença de tradição na festa dos verdes canaviais A representação de RN Tintas faz bonito na pista Com Arlindo e companheiro E no caminhão, batata doce pra dar energia E muita força A dupla que pinta o set na pista Dupla do RN Tintas Gilmar Locutor encara um prato de galeto com arroz E o papo fica animado com o prefeito Locutor Time de gente boa das vaquejadas Profissionais de gabarito Fundamentalmente hoje, os animais que vêm para a competição Precisam ser vacinados para algumas doenças Que são inerentes dos equinos E que podem levar esses animais à morte E uma delas é o tétano O animal anda em conjunto com essa doença Na verdade, é muito próxima dele Mas hoje é muito mais interessante Você fazer uma vacinação Que para aqueles animais que nunca foram vacinados Contra essa doença Você faz em um dia E repete até 30 dias depois E só faz isso anualmente E nas competições propriamente ditas Apesar dos animais serem vacinados A gente tem que ver o seguinte Que o animal que se acidenta Em uma competição Que se corta Que se machuca de alguma forma Eles estão ainda propícios A adquirir a doença Porque nenhuma vacina imuniza 100% Nesses casos A gente recomenda que procure o corpo veterinário Se for uma coisa que aconteça dentro de casa Ou se for na competição Procure os profissionais Que estão trabalhando na sua região E que peçam orientação Nos casos quando acontece acidente A gente indica que faça Um soro vacinal Para que evite que mesmo o animal vacinado Venha contrair a doença E assim venha morrer Por conta de uma coisa simples Hoje o cavalo é um animal muito conceituado Muito valorizado no mercado E os cuidados básicos Não podem se deixar de lado Porque isso pode levar A um prejuízo futuro E que pode doer no bolso Do nosso cavaleiro Do nosso vaqueiro Oi pessoas Eu queria agradecer os patrocinadores Que vão patrocinar a gente esse ano Muito obrigado E você curte a nossa fanpage No facebook E o nosso portal Valeu boi.com.br Curta aí doido Esse ano arranha com força O recado que eu ia mandar É para essa galera Que está ali na porta Ela chegou agora Toda acabada Esbagaçada De tomar uma E de namorar O macho Que ele estava ali dentro Acabou de acabar o casamento Por causa dela Não aguentou a pressão Está ali com um remedinho Para ver se dá conta do recado Porque a galera é o teste A bicha é boa Atenção galera do Guajiru Vocês Que estão aí me assistindo Estão mandando um alô Para você E nego Você é o que acha É regonho nego É notícia nacional Eu vendi uma égua Agida Por 5.500 Por 50 mil Ele não ganhou Ele está doido Um é Um é Um é Um é Mandar um recado aqui Para meu amigo Borrachinha Borracha Relaxa Que tudo encaixa Isso nem acaba essa vergonha Trata para os cavalos Direito aí Cabe a ser duro Pinteta Passou a pola Essa semana Que ele não aprovou não Essa semana Você vai passar no TV Cambão E seu patrão Botou com você Porque você não Riu na cela Aprenda a riar na cela Jacu Jacu Solta o rabo Um alô Para meus dois pratãos Dois Jacu Bruno e Vitor Carrocanto Chimbão Queria mandar um abraço Para o meu amigo Flávio Maia Majorito Você disse que é o cadinho Da novela O pior que é mesmo As três mulheres Que você gostava As três lhe deixou Que nem cadinho Da novela Dias 20 e 21 de julho Vaquejada Tropa de elite Em Caicó Vai ser na fazenda Saudadinho Se arrume para dançar Forró E participar Da grande vaquejada De Caicó Dia 21 de julho Tem a 12ª Cavalgada De Santana Missa e Leilão Na cidade de Caicó Está começando a disputa Agora você vai ver Quem foi que tomou Caldo de cana Com pão doce Aqui em Cearamirim Caldo de cana deinem Bebior еля Você vai conhecer agora os vencedores da vaquejada de Cearamirim, vaqueiro que não comeu pão doce com caldo de cana, vai levar cambão. E o resultado da vaquejada de Cearamirim ficou assim, categoria Amador, primeiro lugar, Pedro Militão e Zé Borges do Ranjo Alagamar, segundo lugar, Vaquerinho e Dido Ventura do Parque Major Expedito, terceiro lugar, Márcia Sompilão e Marlon Pilão do Aras Luiz Alves, quarto lugar, Wagner Gadeira e Rafael Lamartine do Aras Balanço, quinto lugar, Pedro Militão e Zé Borges, sexto lugar, Felipe Bulhões e Vaguinho da Fazenda Macambira, setembro lugar, Deisson Nunes e Neto Moura do Parque Aras Aconchego, oitavo lugar, Cacazinho e Júlio Neto do Porcino Parque Center, nono lugar, Roberto Moura e Neto Moura do Parque Aras Aconchego, décimo lugar, Jardim Ainaldinho do Parque Silvio Bezerra de Mello. Na categoria aberta, o primeiro lugar ficou com a dupla Neco Menezes e Alex Araújo das Fundações Limitadas, segundo lugar, Alex Araújo e Neco Menezes, terceiro lugar, Mação e Companheiro do Parque São José, O quarto lugar ficou com a dupla Paulinho de Tatu e Cid Dei Batista do grupo Crovis Paiva, quinto lugar, Alessandro Suassuna e Carlinhos Timóteo, sexto lugar, a dupla Celso Vitório e Celso Vitório Júnior do Parque Divina Luz, setembro lugar, Mailton Vale Companheiro, oitavo lugar, Paulinho de Tatu e Cid Dei Batista, Nuno lugar, Genil do Filho e Raulzinho, décimo lugar, Celso Vitório e Celso Vitório Júnior. Os vencedores da categoria aspirante do Parque Lorival Pereira em Ceramirim foram os seguintes, primeiro lugar, Júlio Neto e Raulzinho, segundo lugar, Rubián Júnior e Neto Moura, Terceiro lugar, Maurício Neto e Chuíte do Rochas Parque Show, quarto lugar, Estefano Azevedo e Diego de Elisiário, quinto lugar, Paulinho de Cuca e Raulzinho, sexto lugar, Jorginho e Jorge de Elisiário, setembro lugar, Lucas Miranda e Mulatinho da Fazenda Albeca, oitavo lugar, Neto de Quirino e Suero Ivan, nono lugar, Wagner Thomas e Vaquerinho, e o décimo lugar da festa ficou com a dupla, Davi Holanda e Tambor. Na categoria aberta da ABQM, o primeiro lugar ficou com Neco Menezes e Alex Araújo, segundo lugar, Adélio e Tiago Luiz Fernandes, terceiro lugar, Marção e Marcia Sompilão do Parque São José, quarto lugar, Alessandro Suassuna e companheiro, quinto lugar, Carlos Rodrigues e Clécio Rodrigues do Aras Balanço. Não assou a carne direito, deixou a linguiça no chão, perdeu-se na cavalgada, ficou de barriga inchada, entrou no TV Cambão. Não quero mais ouvir você me reclamar, não dá mais certo, vivemos juntos nesta casa. Oi pessoal do Valeboi, se você é um empresário de sucesso, que tem uma visão empreendedora e quer divulgar o seu produto ou a sua marca aqui no Valeboi, é muito fácil. Sabe o que você faz? Liga pra gente que nós divulga pro mundo todo. É só ligar pro 84, que é o DDD, aí você fala assim ó, 9906-5421, vou repetir, 9906-5421, é só falar com o Ivo Batatinha Júnior. Aí patrocina nós, que só assim meu filho, eu troco de carro isso aqui, Valeboi. Ei, vai andar não meu filho? Eita, pega não, vai ter que empurrar essa bexiga de novo cara. Valeboi. 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 Valeboi.